Música Sonomolismo são comportamentos anormais que acontecem no meio da noite. Em geral, uma ou duas horas depois do início do sono, a criança ou o adolescente em geral levanta da cama, caminha e acaba esse passeio em alguns lugares diferentes, no banheiro, no sofá, no quarto. Em geral, essa pessoa não lembra do que aconteceu isso no dia seguinte e são transtornos benignos, não vão dar alteração no crescimento e desenvolvimento. Em geral, é uma coisa que anda em famílias, então alguém na família tinha uma história de sonambulismo. São importantes aqueles que são muito frequentes e muito repetitivos ou que têm um comportamento diferente desses, aí precisa de uma investigação um pouquinho mais detalhada. O principal tratamento do sonambulismo é esclarecimento da família que isso é uma coisa beniga. Como esse jovem, essa criança vai caminhar, então a casa tem que estar protegida, tem que ser um quarto que não tem nada pontudo, não tem nenhuma faca, as janelas têm que ter barreiras e se for um sobrado, em geral, há uma barreira para sair. O problema de acordar o sonâmbulo é que se você acordá-lo, esses eventos acabam ficando mais frequentes e mais repetitivos. Em geral, o que acontece no sonambulismo é o que a gente chama de um despertar parcial. A pessoa não acorda completamente, então ela tem comportamentos bizarros, caminha, mas não tem vida de relação, então ela está de olho aberto, mas ela não está percebendo o que está acontecendo no ambiente. Muitas vezes a pessoa que está assistindo acha que a pessoa está olhando através. E o sinal disso que não é uma coisa consciente é que de manhã cedo a pessoa não lembra do evento. O sonambulismo começa a diminuir a partir dos 12 anos de idade, então vai entrando na adolescência, vai diminuindo a frequência. E menos de 1% dos adultos ainda podem persistir com o sonambulismo. Na realidade, tem controle se for muito frequente. Porque se ele é infrequente, a única coisa é o cuidado. Agora, se é uma coisa frequente várias vezes à noite, todas as vezes à noite, aí tem algumas medicações que é possível se dar para controlar e diminuir. É sempre uma medicação que você dá para um curto período de tempo e vai diminuir a frequência dos eventos. E como é uma alteração que tem a ver com o desenvolvimento, então ele é mais frequente na idade pré-escolar, na idade escolar, ele vai diminuindo com o tempo e não tem que fazer nenhuma intervenção mais agressiva. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto